Você sabe como funciona uma indústria? Ou como é o interior de uma indústria? E você sabe o que um engenheiro de produção normalmente executa dentro de uma indústria? Quais são as atividades, quais são as demandas que ele tem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre todos esses aspectos industriais e justamente a atividade do engenheiro de produção dentro desse segmento. E antes de mais nada eu queria deixar aqui um grande pedido que é se você gosta do nosso canal, se você gosta dos nossos vídeos por favor se inscreva no nosso canal e não deixe de curtir o vídeo se você tiver gostado dele clica no botãozinho de curtir e ativa o sininho de notificação. Bora lá! Um dos principais locais de atuação de um engenheiro de produção é justamente dentro da indústria. Inclusive durante muito tempo as pessoas confundiam a descrição engenheiro de produção com engenheiro industrial. O que acabou que tomou um conceito novo ao longo do tempo. Tanto a nomenclatura engenheiro de produção quanto a nomenclatura engenheiro industrial. Eu até gosto bastante dessa nomenclatura, mas eu confesso que ela é um pouco limitada dentro dos aspectos de atividade, de campo de atuação de um engenheiro de produção. Eu até já comentei aqui no outro vídeo anteriormente falando justamente sobre isso. Hoje em dia, o termo engenheiro industrial acabou sendo muito associado ao longo do tempo às atividades relacionadas estritamente àquilo que agrega valor ao produto. Ou o que em outros termos, no jargão dos engenheiros a gente fala que é value added ou VA. Então, normalmente o engenheiro industrial vai estar sempre trabalhando com o processo direto de fabricação ou de manufatura ou vai estar ligado ao balanceamento das atividades de manufatura, o balanceamento operacional, a otimização de produção, aumento de volume, adequação da borda de linha, as variações de volume que aquela linha pode apresentar e por aí vai. Já o engenheiro de produção, o termo engenheiro de produção, ele é muito mais amplo do que isso. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque dentro do segmento industrial, você vai encontrar engenheiros de produção tanto na parte de engenharia industrial, que é um dos setores que a gente encontra dentro da indústria, quanto em outros setores também. Então, agora eu vou falar para vocês bem resumidamente, tá gente? Assim, é como se fosse um esqueleto da indústria. Vai ter indústrias que podem ser que tenham outros nomes ou deixe de ter um setor assim, ou as atividades de um setor estão misturadas com outro, mas, no geral, elas se comportam mais ou menos dessa maneira que eu vou dizer para vocês, né? Elas têm mais ou menos essa estrutura geral, que é um setor de recursos humanos, um setor de medicina e segurança do trabalho, um setor de manufatura, um setor de logística, um setor de qualidade, um setor de manutenção, também vão ter um setor de compras, um setor de finanças. No geral, é mais ou menos assim que a indústria tem as suas áreas. Pode ser que tenha também um setor ali que seja de projetos e talvez meio ambiente. Normalmente, o meio ambiente, ele até vem um pouco, o meio ambiente e sustentabilidade, ele vem até um pouco separado, mas pode ser que ele esteja embutido dentro de setor, dentro da área de projetos também, porque até que faz parte. Então, essas são as áreas principais de toda a indústria, de todo o setor industrial. Bom, então, eu acredito que eu fiz aí um overview de todos os segmentos da indústria e agora eu vou falar um pouquinho sobre a interação do engenheiro de produção dentro da indústria, para que você possa entender aonde que o engenheiro de produção está atuando no meio disso tudo aí que eu estou falando para vocês. Aonde que o engenheiro de produção atua mais fortemente na indústria? Eu poderia dizer para vocês que, assim, sem sombra de dúvida, que existem quatro setores aonde eu vejo, assim, muito engenheiro de produção. O primeiro deles é o setor de compras. Um engenheiro de produção atua muito fortemente na questão de estabelecimento de fornecedores, de contratos. É bem comum você encontrar compradores com formação de engenharia de produção. E você pode até achar que isso é um aspecto administrativo, que de uma certa forma também é. Você pode ter administradores atuando no setor de compras, mas eu consigo entender, depois de você trabalhar dentro da indústria, o porquê que normalmente se contratam engenheiros de produção. Porque dentro dessa questão de compras, existem muitos processos de controle, de qualidade, de indicadores. E também esses compradores têm que ter um certo know-how de engenharia para facilitar o processo dos engenheiros, né? Da parte interna de fazer o pedido de compras. Então, esse know-how, ele é muito bem-vindo nesse momento, justamente pela questão que eu falei para vocês do processo licitatório. Porque um engenheiro vai fazer um certo pedido, né? E aquele comprador tem que ter um certo background para fazer julgamentos e análises em cima dos fornecedores que ele vai sugerir cotação. Um outro setor que tem muito engenheiro de produção também é o setor de qualidade. O setor de qualidade, por si só, é um dos corações também da engenharia de produção, que é o planejamento e controle de qualidade. Ele está diretamente relacionado com a engenharia de produção. Então, assim, faz total sentido você ter engenheiros de produção ali efetuando o controle, verificando a qualidade dos processos, verificando as peças, os fornecedores também, que aí, normalmente, esses engenheiros vão estar dentro do setor de compras também, mas os compradores voltados aos fornecedores. Então, a gente já falou aí do setor de compras, do setor de qualidade, e o terceiro setor que tem muito engenheiro de produção é justamente o setor de engenharia, que é onde ficam os engenheiros industriais, analistas, técnicos, e os engenheiros também de outras atividades, como os engenheiros logísticos, que estão relacionados às atividades intrínsecas de engenharia dentro do corpo industrial. Não que as outras atividades não sejam atividades de engenharia. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre uma esfera de atuação do engenheiro de produção, dá uma olhadinha nesse vídeo, porque lá eu falo justamente sobre isso. E o quarto setor que tem muitos engenheiros de produção é o setor de logística, principalmente na área de material planning, ou planejamento de materiais. O engenheiro logístico, ele pode ficar tanto no departamento de logística, quanto no departamento de engenharia, e isso vai depender muito do modo com que aquela indústria enxerga a atuação daquele engenheiro logístico. Particularmente falando, por experiência própria, eu acho que o engenheiro logístico, ele tem que estar no departamento de engenharia, porque faz muito mais sentido, ao meu ver, que ele esteja ali, já que na parte de material planning, ele vai ser um mero espectador, ele não vai ter tanta atuação, ele já recebe as informações já prontas, ele está muito mais ali na interface de trabalho com o pessoal de manutenção e engenharia do que o setor de logística em si. Além disso, o setor de logística é um dos setores mais complexos que tem dentro da indústria. Você trabalha com muitos parâmetros e principalmente trabalha-se muito com sistemas, com SAP e inúmeros outros sistemas que você tem que estar atuante ali, não somente como consultor dos dados que você recebe, como também a pessoa que está editando ali o sistema. Então, é uma responsabilidade muito grande. Pensa bem, se você está ali rodando o MRP, se você está fazendo ali justamente o planejamento de materiais, ou se você está datando uma peça no ECC, por exemplo, que é o módulo de onde você faz o cadastro de fornecedores, onde você faz toda a parte de controle de engenharia da lista de peças, tudo isso afeta a planta como um todo. É bem assim... É uma responsabilidade muito grande. Se você, por exemplo, data uma peça errada, você pode gerar uma ruptura e uma parada de linha por dias. Dependendo da peça, vamos supor, é uma peça CKD, é uma peça que está vindo de fora, você vai ter aí talvez uma ruptura de 15 dias, de 10 dias que a peça pode vir a faltar. Olha só o enrosco que é. Então, é muita responsabilidade. Então, essas pessoas têm que ter um aspecto técnico e mais voltado para a informática e as questões tecnológicas bem acentuado. São pessoas que vão estar manejando ali parâmetros muito importantes da indústria de uma maneira... Dentro de um perfil de edição, ou seja, dentro de um perfil com poder de alteração, de números. Vamos colocar dessa maneira. Esses engenheiros, eles trabalham ali muito junto do... O departamento de engenharia trabalha muito junto do departamento de manutenção. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender. O pessoal da logística determinou que vai ter um aumento de produção diário para compensar uma perda que houve no mês anterior. Então, você vai ter que setar todos os maquinários, todas as peças, todas as entregas na borda de linha para atingir aquele objetivo de produção. Para conseguir fazer aquele volume previsto no dia. Então, o pessoal da manutenção vai ter que verificar todos os setups de máquina, todas as restrições, as parametrizações, as programações de equipamentos que são relacionados com o software. E o engenheiro que está ali vendo a questão do processo, se tem alguma restrição de processo ou de procedimento ou de balanceamento de operação, de operador, vai estar ali junto com aquele engenheiro da manutenção para fazer com que isso aconteça da melhor maneira possível. Então, eles estão trabalhando sempre ali juntos. Eu digo até para vocês, sem sombra de dúvida, que a manutenção, a engenharia e a logística são os setores que mais andam juntos. Eles estão sempre conversando um com o outro. Então, um output de um é o input do outro. Então, são três setores que, assim, tem muita conexão, tem muita interface. Assim como também a logística tem muita interface com o pessoal da qualidade, né? Porque uma vez que você, por exemplo, tem um scrap ou uma peça que não foi validada na borda de linha ou não passou no controle de qualidade, a logística é o setor responsável por dar destino àquele scrap e trabalha junto também com o pessoal de compras da qualidade de fornecedor para poder entender por que foi que aquilo aconteceu. O setor de manutenção, ele anda também muito em conjunto com o pessoal da manufatura, embora aí, para mim, existe um conflito de interesses. Então, são departamentos que eles têm muita interface, mas que eles têm que caminhar sempre separado. Assim como a qualidade é um departamento que tem conflito de interesses com a engenharia. Então, eles têm que caminhar sempre em separado. E, no geral, todos os departamentos têm muito contato com o departamento de compras, porque você está sempre precisando comprar alguma coisa, não somente para projeto, como também para o seu dia a dia. Por exemplo, o EPI, você tem que comprar equipamento de proteção. Você precisa comprar fluidos para um monte de coisa estar funcionando dentro da indústria. No setor de segurança, por exemplo, tem que fazer compra de extintor de incêndio, porque esses extintores têm validade. Então, se não forem utilizados, eles têm que ser trocados. Aí, você tem que comprar novos também. O pessoal da logística, tinta para manutenção de sinalização, placa de sinalização, fita para sinalização também. O tempo inteiro, o layout dentro de um armazém logístico está mudando. Então, constantemente, você tem que estar fazendo readequações, sinalizando que alguma coisa mudou e por aí vai. Então, esses são os principais setores dentro da indústria e são exatamente nesses setores que o engenheiro de produção tem, assim, muita atuação. E por que eu trouxe esse vídeo aqui hoje para vocês, falando sobre isso? Para mostrar a versatilidade de um engenheiro de produção, o potencial que a engenharia de produção tem dentro da indústria. Então, se você está querendo uma vaga de trabalho, se você está pleiteando um emprego, eu acho que vale muito a pena vocês sempre darem uma olhada em indústrias, as indústrias de grande porte, automotivas, porque esse segmento industrial é justamente o segmento onde há a maior demanda por engenheiros de produção, por engenheiros no geral, né? E também, para poder mostrar para vocês a interface e o quanto que esse engenheiro ele tem que atuar em equipe, o quanto que ele é dependente desses outros setores, não somente de atuação direta, como de dados, de informações. Em breve, eu vou trazer aqui no canal alguns profissionais desses setores para poder falar pessoalmente para vocês a experiência deles e a atuação que eles têm em parceria com os engenheiros dentro da indústria para vocês compreenderem melhor como que funciona essa dinâmica. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Beijo forte para vocês. A gente se vê em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho